De volta ao Jornal do Consumidor dessa semana, que tem o apoio de Gimo, Gimo Qualidade Comprovada e Panvel Farmácias, você sempre bem. O Jornal do Consumidor dessa semana é especial, está sendo gravado aqui no Centro Cultural Santa Casa, no Teatro da Santa Casa de Misericórdia, na Avenida Independência 75 em Porto Alegre, um local belíssimo, onde o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul realiza um evento que vai homenagear, está homenageando os administradores remidos. Isso faz parte das comemorações do 9 de setembro, Dia do Administrador, que foi instituído pela Lei 4.769, de 1965. Você continua conosco nessas imagens, nessas entrevistas que estamos realizando, nesse dia tão significativo para a categoria dos administradores. Música 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 parar, porque eu acho que o país, o Estado, o país e o mundo precisa da gestão, não é? Nós não entendemos ainda a importância da gestão nesse país porque o Brasil nos anos 40, 50, foi exportador de conhecimento na área de gestão pública e nós perdemos isso perdemos isso, agora tu pode ver que hoje a nossa grande dificuldade que nós enfrentamos é a gestão pública no país, também temos das empresas ainda precisamos entender as empresas precisam se qualificar qualificar os seus executivos para que sejam mais profícuas, não é? Que sejam mais rentáveis para que sobrevivam não é? E o velho Peter Drake, o meu guru não é? Com quem eu tive uma honra de conversar quando eu estive na Califórnia na Universidade da Califórnia, ele já dizia que nós gerenciamos pessoas então nós precisamos chegar perto das pessoas não é? Mostrar para as pessoas o caminho para que as organizações cresçam tem gente que ainda não entendeu que as organizações as empresas não são móveis os prédios, os equipamentos as empresas são as pessoas são as pessoas e é através das pessoas que a gente alcança resultado no momento que eu conheço a minha equipe de trabalho eu passo para ela tudo aquilo que eu desejo que a empresa deseja e divido com ela a responsabilidade do crescimento não é? é isso que acontece como é que o senhor está vendo esse momento atual do país e do estado do Rio Grande do Sul? bom, do país eu vejo com preocupação não é? Porque o que aconteceu foi muito grave não é? Agora do estado eu acho que o governador tem razão se tu não tem caixa o que que tu vai fazer? o que que faz? não faz não faz, quer dizer, tu não pode de repente assim criar, criar, digamos assim déficit continuamente daqui a pouco o estado vai quebrar então eu acho que está na hora de alguém dizer assim para eu já fiz isso em empresa tive que demitir na minha experiência eu demiti uma vez quase 50 pessoas para poder sobreviver a empresa mas o que que eu fiz? só que eu fiz um plano de demissão voluntária não é? e arrumei digamos conseguir para eles empresas que eles sentissem à vontade então a empresa se recuperou e conseguiu voltar aos patamares antes desse problema agora no estado é complicado tem a questão política a oposição não é fica a oposição não está preocupada com o estado está preocupado em desfazer aquilo que está sendo feito então lamentavelmente eu tenho pena eu tenho pena do Sartori eu acho que o Sartori ele é um homem sério e se ele conseguir o objetivo dele ele periga até ser reeleito se ele conseguir que é equilibrar as finanças do estado valeu a pena esses anos todos como administrador, professor? valeu muito eu me perguntaram em uma entrevista numa emissora de televisão se eu se eu voltasse a viver qual seria a profissão de administradora uma, duas, três, quatro, cinco encarnações de administrador eu sou está no meu sangue isso está no meu sangue eu quero sou orgulhoso tenho alegria por ser administrador e tenho a felicidade de ter sido professor de mais de 10 mil alunos maravilha de vez em quando no Natal ou no Novo alguém me telefona professor Rosa aqui o fulano o senhor lembra está brincando é difícil eu fui seu aluno lá nos anos 80 lá na URGS eu fui seu aluno na PUC eu fui seu aluno em Santa Catarina mas eu tenho muita alegria fico muito feliz com isso querido professor Rosa seja uma noite bem gloriosa para o senhor que seja uma noite que lhe traga muitas alegrias uma alegria revê-lo há de trazer e muito obrigado pela gentileza do convite foi um muito prazer te encontrar de novo estamos com o professor administrador Alcides Pozobon homenageado nessa noite pelo conselho regional de administração jubilado com uma medalha qual é o seu sentimento em relação a essa homenagem professor Pozobon o primeiro sentimento é que honra-me muito sobre modo integrar essa bela categoria de administradores e como eu sou um beneficiado pela lei que regulamentou a profissão do técnico e administração depois administrador eu sou um privilegiado porque tendo feito um curso da primeira turma de economista em Santa Maria feito um pós-graduação de dois anos e ter administrado por mais de dez anos hospitais eis que a lei me contemplou eu requeri hoje eu sou o privilegiado administrador posso exercer a profissão sob o registro número 182 182 sim senhor de que ano foi esse registro professor Pozobon começo 50 anos 65 quando começou tudo eu me candidatei usando os dispositivos da lei todo mundo sabe que as pessoas que regulamentam uma nova profissão sempre acham uma forma de valorizar aqueles que já estavam militando isto com êxito como o senhor o senhor tem uma vida exitosa professor professor Alcides Pozobon tem que somar o Ernesto Tornetti tem que somar o grupo Conceição e tem que somar o saldo-geral de Caxias do Sul que foi nasceu nas suas mãos começou estruturado por nós eu me lembro era um projeto apenas hoje é uma realidade imensa honra-me muito essa deferência que eu tive ser indicado para o doutor Cláudio Algaia o IACS esteve lá presente e lá organizamos o Hospital Geral de Caxias do Sul que está há 17 anos funcionando uma alegria revê-lo muito obrigado estamos com o administrador Marco Aurélio Kiss conselheiro do Conselho Regional de Administração ele que esses dias apareceu para minha honra no portal do Consumidor RS fazendo a visita aos que foram escolhidos para o Prêmio Mérito em Administração é o próximo evento que o Consumidor RS o Ronaldo Consumidor vai cobrir para você que nos prestigia com a sua audiência em toda a região metropolitana pela internet no mundo todo Marco Aurélio a importância desse evento de hoje esse reconhecimento aos jubilados aqueles que dedicaram uma vida à administração é um momento tocante não é? sim e mais do que justo por sinal é um reconhecimento de quem ao longo de uma vida profissional se dedicou à nossa profissão a profissão que fez 50 anos no ano passado e esses jubilados eles acompanharam toda a evolução da ciência da administração as passagens ao longo das décadas né? e consolidando uma profissão no mercado dentro do cenário nacional e é um evento que inicia na semana do administrador nós estamos começando com esse evento com esse reconhecimento a esses administradores que se dedicaram auxiliaram em muito a expandir a difundir a ciência da administração ao longo das suas vidas profissionais profissionais das mais diversas áreas pública privada ensino empreendedorismo é pessoas que realmente se dedicaram o conselho se sente muito feliz nessa nessa atividade nessa atitude desse reconhecimento iniciando como eu disse a semana administradora e coroando certamente no dia 9 com a bela festa que faremos no dia do administrador meu querido administrador Marco Aurélio vou te liberar presidente Voltelemus já que é o pessoal todo lá dentro para começar uma alegria te ver felicidades parabéns da mesma forma obrigado uma boa noite para todos nós obrigado muito bem com o administrador Marco Aurélio Kiss conselheiro do conselho regional de administração nós vamos encerrando o jornal do consumidor especial dessa semana direto aqui do teatro da santa casa de misericórdia onde o conselho regional de administração do Rio Grande do Sul está fazendo uma homenagem especial aos remidos lembrando que o jornal do consumidor pode ser assistido em quatro horários peço atenção segunda-feira às 8h30 da manhã 22h30 sábados ao meio-dia e sábados 22h30 lembrando também se você tem dúvidas reclamações envolvendo as relações de consumo acesse o portal do consumidor RS está na tela no link reclame que você será orientado pelo nosso departamento jurídico seu serviço gratuito de utilidade pública do consumidor RS você que nos acompanha na TVU também pode assistir no aplicativo tvuplay.tv.br você fica agora com imagens dessa solenidade que está emocionando muito aqui os administradores que estão sendo homenageados nessa ação do Conselho Regional de Administração administradores remidos muito obrigado pela sua audiência até semana que vem e aí Tchau. 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 Se vestirán de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las montanas se cogeron, luciérnagas curiosas le dirán que eres mía con tu suelo. La noche que me quieras desde el azul del cielo y un rayo misterioso hará grido en tu pelo. Luciérnagas curiosas le dirán que eres mi consuelo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.